Cheque o sound com o pessoal Não sei preparar café Não entendo de futebol Acredite, eu sou Esperando por você Eu jamais E para ser mais franca Ninguém pensa em você Como eu penso Ainda que pra você É mesmo Se é questão de confessar Nunca como antes das dez E vou a missa aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já deve saber Me conhece bem O céu está cansado de me ver Sofrer por você E cada dia que você é igual Parece ontem Não encontro a forma de te esquecer Porque amor Você É inevitável Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não comece por si mesmo Você sabe a situação Aqui tudo está pior Pelo menos eu respiro Não tente dizer isso Que não vou voltar Te conheço Te conheço Te conheço bem E o céu está E cada dia Não encontro a forma de te esquecer Porque amor Você Você É inevitável É o rock mais romântico do Brasil Tá na desiste, menina E a gente agora Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não comece por si mesmo Ai 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 Aplausos